Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Limp Rock trazendo mais um tutorial pra vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza rapaziada? Bom, a pedido de um inscrito aqui no canal, ele fez uma pergunta pra mim. A maneira que você faz o cara punch, né? Se você segura a corrida, aperta a corrida, segura o frente, aperta o frente, vai influenciar na hora de fazer o cara punch? Bom, a resposta que eu tenho pra te dar, meu amigo, é não, tá? O que vai influenciar vai ser o seu costume, o tempo que você faz, entendeu? Em determinadas situações. Então é importante, a melhor coisa que tem é a prática, né? Você pegar, jogar com um jogador mais forte do que você de preferência pra você tentar fazer alguns recursos com o cara punch, né? Você trabalhar os combos, os socos, tá? Vou dar um exemplo aqui. O cara punch que todo mundo utiliza, o parado, tá? Que apertando o soco baixo, não, o soco baixo ou o soco alto, segurando a defesa, segurando baixo ou trás. Eu posso variar tanto o baixo ou o soco alto. Então eu posso defender qualquer movimento parado, tá? Utilizando esse recurso do cara punch, né? O famoso catamosca que muita gente fala por aí. E quando eu coloco esse cara punch em movimento, não importa se eu tô segurando a corrida, se eu tô segurando frente, ou se eu tô dando toque na corrida, no soco baixo ou defesa, dessa maneira aqui, ó. Segurando a corrida, o frente, apertando o soco baixo e defesa. Isso daqui não vai influenciar. O que influencia é o tempo que você faz. Por exemplo, eu faço um cara punch e mendo com pombo, tá? Isso daqui é um exemplo. Faço cara punch antecipado, faço uma rasteira, pombo. Então, você tem que pensar o que você vai fazer no jogo, tá? Só o cara punch não vai te dar vitória. E nem a velocidade do que você faz. E sim a estratégia do que você trabalha no jogo, que vai te dar vitória. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar aqui uma maneira que eu faço, tá? Eu faço até hoje e eu treinava muito isso, tá? Pra mim trabalhar o tempo entre o soco, tá? O soco baixo e a defesa. Como que funciona isso? Imagina o seguinte. Você pode cancelar o soco baixo com qualquer um desses botões que você pode trabalhar. Pode ser um chute alto, chute baixo. Defesa e corrida. Que você pode cancelar o soco baixo. Por exemplo, eu vou cancelar o soco baixo com chute alto. Então, se eu apertar o soco baixo com chute alto dessa maneira aqui, ó. Olha lá, você pode ver que o soco vai ficar bem mais rápido, tá? Olha a diferença agora fazendo só o soco baixo, sem cancelar a minha. Então, por isso que é importante você cancelar o soco baixo. Pode ser com qualquer um desses botões, tá? Mas o mais importante é você cancelar com a defesa. Porque é ela que vai garantir quando você estiver fazendo pressão, né? No caso, no adversário, ó. Dessa maneira aqui, ó. Ele vai... Se ele te mandar um movimento, né? Uma ombrada, ele vai defender. Mas é claro. Toda vez que você fazer uma passada, apertar soco baixo, defesa e soltar, ó. Dessa maneira, ó. Só que você tem que apertar uma vez o soco baixo, ó. E soltar rápido a defesa, ó. Se você ficar segurando muito a defesa depois do soco, ele vai fazer isso. Então, olha só. O soco baixo, ele fica ativo durante um tempo com a defesa, ó. Dessa maneira aqui, ó. Só que ele não aparece visualmente. Mas a defesa, ela fica... No tempo que você aperta uma vez a defesa e solta, ele fica ativo durante um tempo, tá? Um pequeno tempo ali. Então, como que você vai trabalhar isso? Você começa trabalhando com qualquer outro botão. Chute baixo, chute alto, defesa ou corrida. Pra você acostumar. Aí depois você trabalha mais com a defesa. Que é mais difícil de você manter o soco com a defesa. Que é o tempo. Por exemplo, eu vou cancelar. Pode ser uma vez soco baixo e chute alto. Ou duas vezes soco e chute alto. Então, fazendo mais devagar. Vai ficar assim, ó. Ó. Você vai alternar entre soco baixo e chute alto. Chute baixo, ó. Também vai ficar a mesma velocidade. Corrida. Mesma coisa. Você vai trabalhar, ó. Ó. Trabalhar o soco baixo. Com um desses botões. Quando você acostumar, você vai trabalhar a sua defesa. Tá? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Imagina o seguinte. Só que com a defesa, você tem que apertar rápido, ó. E soltar, ó. Dessa maneira aqui, ó. Ó. Sempre dando intervalo, ó. Fez o soco, ó. Ó. Então, é a maneira do que você faz, ó. É o tempo do que você faz, ó. Tô só dando um exemplo aqui pra vocês, ó. Apertando e soltando a cor... Ó. Aperta o soco baixo. Aperta defesa e solta, ó. Dessa maneira aqui, ó. Então, com o tempo, você vai conseguir manter, né. É, alternar entre o soco... Entre o soco baixo e a defesa. Dessa maneira aqui, ó. Tá? É um exemplo. Agora, se eu for fazer de dois em dois, tá? Eu vou fazer dois socos e vou fazer o mesmo cancelamento. Primeiro com chute alto. Vai ficar dois socos baixos e um chute alto, ó. Dessa maneira. Tá? Agora eu vou manter. Eu vou ficar direto. Então, a ideia é você manter o mesmo tempo, né. E sem parar, ó. Ó. Então, você tem que trabalhar bem, ó. Ó. Então, é o tempo que vai influenciar, ó. Agora, com o chute baixo, ó. Mesma coisa. Então, o que que acontece? Dois socos altos. Chute alto. Depois fica chute alto, dois socos baixos. Chute alto. Dois socos baixos. Chute alto. Dois socos baixos. Fica o inverso. Tá? Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Ficaria assim, ó. Um chute baixo, ó. Fazendo no controle. Agora, com a corrida. Ó. Olha a velocidade que isso fica. Agora, fazendo de dois em dois socos. Sem cancelamento, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nem se compara, ó. Olha só. Olha aqui. Posso fazer quanto indicador? Tô fazendo com indicador pra mostrar. Mas eu posso fazer com polegar também, ó. Ó. Beleza. Agora, por último, eu vou deixar com a defesa. Eu tenho que trabalhar os dois socos. Com a defesa. Dessa maneira aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só que com a defesa eu tenho que apertar mais rápido e soltar. Porque qualquer... Os outros não tem esse problema de defesa. Ele só vai acelerar os meus socos. Com a defesa, não. Além de acelerar, ele vai te dar defesa, ó. Tá vendo? É mais difícil de você trabalhar, ó. Tá? Então, isso daqui é um exemplo que eu tô mostrando pra vocês, tá? E essa passagem de dois socos, como que funciona? Você aperta um soco baixo, segura a defesa e aperta mais uma vez com o soco baixo, ó. Ó. Dessa maneira aqui, ó. Ele tem uma passagem ali, ó. Quando você tá apertando o soco baixo, ó. Ó. Mas é o tempo que você faz, ó. Você aperta a defesa muito rápido e solta. Aí a defesa, ela simplesmente não aparece. Mas, às vezes, você pensa. Pô, o cara só tá fazendo um soco baixo ali. Mesma coisa aqui, ó. Fazendo um soco alto. Segurando a defesa ou baixo. Segurando baixo e trás. Parece que ele tá fazendo só o soco. Mas, na verdade, a defesa, ela fica ativa. Ativa o tempo todo que você tá fazendo ali no tempo, tá? Quando você tá em movimento, né? Quando você tá fazendo em movimento. Se o seu adversário pegar no tempo certo, ele vai conseguir quebrar seu carapanche, né? Porque eu, toda vez, eu tenho que apertar o soco baixo. A defesa e sempre fazer novamente, entendeu? Então, pessoal. É isso daí que eu queria passar hoje nesse vídeo, tá? Esclarecer algumas dúvidas aí. O importante é você tá treinando. Você tá praticando. Não importa se você joga no joystick, no teclado, no hitbox, no controle de arcade. O importante é você tá procurando evoluir no jogo, tá? Bom, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, tá? Um grande abraço pra vocês. Valeu!